A partir de agora, em nome de Soares Gravações e Tiozinho Moura, vem chegando pra você a banda mais esperada do momento, com vocês e pra vocês, Banda Avião de Lúcio, tecola moleque! Banda Avião de Lúcio, tecola moleque! O som chega, estremece o chão, ando na cidade curtindo o dia inteiro, o som automotivo ela é a sensação, eu tenho uma picape, ela é toda turbinada, quando liga o som chega, estremece o chão, eu ando na cidade curtindo o dia inteiro, o som automotivo ela é a sensação. Balança, piriguete, pode balançar, balança, piriguete, pode balançar, balança, piriguete, pode balançar, no balanço do forró, balança! Banda Avião de Lúcio, tecola moleque! 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 Festa na piscina, pode chamar as primas que hoje tem Galera, hoje lá em casa, festa na piscina Pode chamar as primas que hoje tem Buti, buti, sai na água Buti, buti, tá gelada Buti, buti, tô no clima Buti, buti, na beira da piscina Buti, buti, sai na água Buti, buti, tá gelada Buti, buti, tô no clima Buti, buti, na beira da piscina As meninas vão beber vodka e cerveja Os meninos vão trazer black lady ou diva As meninas vão beber vodka e cerveja Os meninos vão trazer black lady ou diva Pra sacoalhar, pra sacoalhar, pra sacoalhar Galera, hoje lá em casa, festa na piscina Pode chamar as primas que hoje tem Galera, hoje lá em casa, festa na piscina Pode chamar as primas que hoje tem Buti, buti, sai na água Buti, buti, tá gelada Buti, buti, tô no clima Buti, buti, na beira da piscina Buti, buti, sai na água Buti, buti, a gelada Buti, buti, tô no clima Buti, buti, na beira da piscina As meninas vão beber vodka e cerveja Os meninos vão trazer black lady ou diva As meninas vão beber vodka e cerveja Os meninos vão trazer black lady ou diva Pra sacoalhar, pra sacoalhar O golpe com gelo, pra bebida misturar Pra sacoalhar, pra sacoalhar O golpe com gelo Show, show, show Esse avião de luxo, hein? Ao vivo Que bola, moleque São raras e gravações Trabalho tudo ao vivo §§ Música Esse som é envolvente, vai fazer você pirar Vai tocar na sua mente, não toque no celular Vai tocar no paredão, te fazer enlouquecer E mesmo querendo ou não, você vai mexer Eu vou beijar sua boca, gasta não caço Vai rolar caixa, suíça de soro Cerveja, gelada, terra, mágoa Ligo parede, realmente o som Eu vou beijar sua boca, gasta não caço Vai rolar caixa, suíça de soro Cerveja, gelada, terra, mágoa Ligo parede, realmente o som Esse som é envolvente, vai fazer você pirar Vai tocar na sua mente, não toque no celular Vai tocar no paredão, te fazer enlouquecer E mesmo querendo ou não, você vai mexer Eu vou beijar sua boca, gasta não caço Cerveja, gelada, terra, mágoa Ligo parede, realmente o som O que sabe, ó, viruxo, hein? Que rola, moleque E o nome dele é Nunca, que eu vá Carroba Gadão Carroba Gadão Carroba Gadão Carroba Gadão Carro bancadão Carro bancadão Carro bancadão Botei quatro rodão, suspensão A, vidro e fulminho, teto e cola Olha quem pau ainda me deixa, quem é que pra radar? Botei banco de cor e o outro vira pra voar Botei quatro rodão, suspensão A, vidro e fulminho, teto e cola Olha quem pau ainda me deixa, quem é que pra radar? Botei banco de cor para as filhas se sentar A mulher ela quer, a mulher ela encosta A mulher ela filha, a mulher ela encosta Mulher ela quer, mulher ela gosta Mulher ela tira, mulher ela encosta Terererê, tererê, tererê, tererê Eu é que pra galera enlouquecer Terererê, tererê, tererê, tererê Terererê, tererê, tererê O avião de luxo tá batalho Carro Pagadão Carro Pagadão Joga no dia, show! Música Eu tô num bar, vou ligar no paredão Vou chamar a mulherada pra curtir meu cocadão Fim de semana, tô afim de namorar Eu convido uma gatinha pra comigo vir dançar É pancadão, é pancadão, sai do som do baredão Tô curtindo de motão, é pancadão É pancadão, sai do som do baredão Tô curtindo de motão, é pancadão É pancadão, sai do som do baredão Tô curtindo de motão, é pancadão É pancadão, é pancadão, é pancadão Tô na multidão, em nome de Soares Gravações Ao vivo é meu de luxo, ô meu Deus Vou dar uma geração Vai, 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 meu sim Eu tô num bar, vou ligar no paredão Vou chamar a mulherada pra curtir meu cocadão Eu tô num bar, vou ligar no paredão Vou chamar a mulherada pra curtir meu cocadão Fim de semana, tô afim de namorar Eu convido uma gatinha pra comigo vir dançar Fim de semana, tô afim de namorar Eu convido uma gatinha pra comigo vir dançar É pancadão, é pancadão Só do som do baredão, tô curtindo de motão É pancadão, é pancadão Só do som do baredão, tô curtindo de motão É pancadão, é pancadão Só do som do baredão, tô curtindo de motão É pancadão, é pancadão Avião de luxo vem, 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 balançando a multidão Chora, paixão, avião de luxo ao vivo Em nome de Soares Gravações Bota a voz geral, vem, eu quero ter sucesso É pancadão, é pancadão Só do som do baredão, tô curtindo de motão É pancadão, é pancadão Só do som do baredão, tô curtindo de motão É pancadão, é pancadão Só do som do baredão, tô curtindo de motão É pancadão, é pancadão Só do som do baredão, tô curtindo de motão É pancadão, é pancadão Avião de luxo vem, 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 balançando a multidão Essa é o sucesso pra galera curtir se abaixou pra rai Segura a loucinha Em nome de soares e gravações Aveu que luxo E quando eu toco esse swing que é pra ninguém ficar parado Quero ver você aprender, se não eu sou brincado E quando eu toco esse swing que é pra ninguém ficar parado Quero ver você aprender, se não eu sou brincado É a batida doce, a batida doce, a batida doce, a batida doce, a batida doce O avião é doce que balança a multidão A batida doce, 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 a Avião de luxo ao vivo! Toca esse swing, quer pra ninguém ficar parado? Quero ver se aprender, de novo o swing. O pão doido, pode ser o swing, quer pra ninguém ficar parado? Quero ver se aprender, de novo o swing. A dança batida do ventre, do samba do valeirão. O avião de luxo que balança a multidão. A batida do samba, é no samba do valeirão. Avião de luxo que balança a multidão. Ele quer beber, vamos fazer beber agora. Ele quer beber, vamos fazer beber. Agora ele quer beber, vamos fazer beber agora. Só beber e não tem hora, é beber. Vamos fazer beber agora e quer beber. Vamos fazer beber agora e quer beber. Vamos fazer beber agora com o avião de luxo pra fazer. Ela me pede me pedindo pra voltar. A minha louvuca não pode mais entrar. Ela me pede me pedindo pra voltar. A minha louvuca não pode mais entrar. Eu vou sair de carro novo acompanhado de gatinha. Vou passar na casa dela e dar uma ritadinha. Eu vou sair de carro novo acompanhado de gatinha. Vou passar na casa dela e dar uma ritadinha. Agora ele quer beber, vamos fazer beber agora e quer beber. Vamos fazer beber agora e quer beber. Vamos fazer beber agora. Balança a pressão, isso é jogo do avião E vem chegando, 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 chegando E vem chegando, 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 chegando Olha que dá, 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 faz dá, tô meando tudo Eu disse que tá bombando tudo, eu disse que tá bombando tudo E o avião tá maluco Eu tava bombando tudo, eu tava bombando tudo Eu disse que tá bombando tudo, o avião tá maluco Olha passei em São Paulo, no Rio de Janeiro Entre todos os herais, todo o país inteiro Passei na Bahia, parei no Ceará Eu fui no César e Piscina e Rosa Todas as primas no mesmo lugar Agora canta aí, quando eu começo a nessa, eu vou chamar Cadê o Gritão das Gostosas? Cadê o Gritão dos Cacaceiros? Cadê o Gritão das Piriguetes? E o dos Aparegueiros? Mas pra que a Bahia é saconia Eu não quero saber de nada Só tá faltando o ventinho Vem dar mechinhas e com o pau Ai, como eu tô noitinho Chegando, chegando, chegando Chegando, chegando, chegando Vem chegando, chegando, chegando Chegando, chegando, chegando É a pressão Eu sei que é a pressão Eu sei a pressão Vai, galera, balançando Vem chegando, chegando Chegando, chegando Chegando, chegando Chegando, chegando Vem chegando, chegando Chegando, chegando Chegando, chegando Rapatapatam Mas tá bombando tudo Se tá bombando tudo Tá bombando tudo Olha, passei em São Paulo No Rio de Janeiro Entre as herais Todo o país inteiro Falei na Bahia Falei no Ceará Eu fui e sou de me ensinar Ela roxar Todas as primas No mesmo lugar Mas tá ligada E quando a conversa É a chance Cadê o gritão Dessas gostosas? Cadê o gritão Dessas roteiras? Cadê o gritão Dessas periquetes? Filho dos raparigueiros Vem pra acabar com essa agonia Eu não quero saber de nada Só tá faltando um gritinho Das vizinhas de covara Chegando, chegando 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 Olha que tá bombando Dessas e tá bombando tudo 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 É a pressão Olha eu vou te pegar de jeito Te levar pro meu apelo Te fazer um Efica até eu te atorquecer O Efica é muito bom E é fácil de aprender Vem com a minha ou de luz E nós ensina pra você Efica, 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 Efica Eu ia se encontrar Efica, 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 Efica Toda Efica Efica, Efica, Efica Efica, Efica, Efica Efica, Efica Efica, moleque doce Pode balançar, pode, pode balançar Quando eu vou te pegar de jeito, te leva pro meu apelo Te fazer um enfique até que eu te aconhecer O Enfica é tudo bom e é fácil de aprender A banda vem e a doida vai ensinar pra você Enfica, 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 Enfica Enfica, 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 Enfica Eu disse Enfica, 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 Enfica Enfica, 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 moleque dois Música Essa mulher enlouqueceu, ela quer voltar em cima de mim Ela pirou de vez, tá pensando que eu sou seu cavalinho Essa mulher enlouqueceu, ela quer voltar em cima de mim Ela pirou de vez, tá pensando que eu sou seu cavalinho Eu vou dizendo assim, vai, vai no cavalinho Vai, 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 vai no cavalinho Vai, 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 vai no cavalinho Vai, 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 vai Olha o potoque, 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 potoque Segura a gatinha se não sair do galope Na palmadinha, na palmadinha, na palmadinha Na palmadinha, bem na palmadinha sou eu Essa mulher enlouqueceu, ela quer voltar em cima de mim Ela pirou de vez, tá pensando que eu sou seu cavalinho E vou dizendo assim, vai, 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 vai no cavalinho Vai, 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 vai Potoque, 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 potoque Segura a gatinha se não sair do galope Vai no potoque, 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 potoque Segura a gatinha se não sair do galope Da palmadinha, da palmadinha, da palmadinha, e da palma da soeira. Da palmadinha, da palmadinha, da palmadinha, e da palma da soeira. Avião de luxo, ao vivo. A galera se joga na pista, ou na pista a galera se joga, tem sempre o som envolvente, pega na quente e a rocha de moda. A galera se joga na pista, ou na pista a galera se joga, tem sempre o som envolvente, pega na quente e a rocha de moda. Oba, te quebra, ê, oba, te quebra, ê, oba, te quebra, ê, eu tô uma delícia Oba, te quebra, ê, oba, te quebra, ê, oba, te quebra, ê Arrochadeira de maluco, arrocha minha Bahia e o Pernambuco Samba daqui, samba de lá, rocha negona, vim te pegar Samba daqui, samba de lá, arrochadeira, arrochadeira de maluco Arrocha minha Bahia e o Pernambuco Samba daqui, samba de lá, arrochadeira A galera se joga na pista, na pista a galera se joga, tem, 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 tem Tô envolveu, pega na quente a rocha de moda A galera se joga na pista, toda pista a galera se joga, tem, 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 tem Tô envolveu, pega na quente a rocha de moda Oba, te quebra, ê, oba, te quebra, ê, oba, te quebra, ê, ô tô uma delícia Oba, te quebra, ê, oba, te quebra, ê, oba, te quebra, ê Arrochadeira de maluco, arrocha minha Bahia e o Pernambuco Samba daqui, samba de lá, rocha de moda, vim te pegar Samba daqui, samba de lá, arrochadeira Arrochadeira de maluco, arrocha minha Bahia e o Pernambuco Samba daqui, samba de lá, rocha de moda, vim te pegar Samba daqui, samba de lá, arrochadeira No Fusca, pego, seguro e concentrado No Fusca, carro sem ar condicionado No Fusca, não tem copo, já tô embora Samba daqui, samba daqui, samba de lá, arrocha minha Bahia e o Pernambuco Samba daqui, 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 s Pra você ar-condicionado, meu furo está Só amundi, ferere, é tua língua e cê dois ovos Você saiu de Land Rover Doachão lotado no fundo da Fiore Fiorino, carro que tem espaço, mulher não tem desculpa Retado sou eu que faço amor e tudo Doachão lotado no fundo da Fiore Fiorino, carro que tem espaço, mulher não tem desculpa Retado sou eu que faço amor e tudo Fusta, fusta, cego seguro e concentrado Fusta, talou sem ar-condicionado No Fusca, não tem computador em bordo Só amor de pé, eré com a língua e se dois olhos No Fusca, pego seguro e concentrado No Fusca, calor sem ar condicionado No Fusca, não tem computador em bordo Uma língua e se dois olhos Soares, gravações Abel de luxo pra você balançar, se bora E o balanço A louça é comigo, senhor Quando bota a mala, a bonheca tá pra dançar Se mais uma cerveja aqui, o bicho vai pegar A louça não bota a mala, a patacada pra dançar Uma cerveja aqui, o bicho vai pegar Sai na frente, rapaz, sai na frente, rapaz O Luquinha tá passando e a galera pede mais Sai na frente, rapaz, sai na frente, rapaz O Luquinha tá passando e a galera pede mais Eu disse, abre, 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 abre Fique sabendo que a galera ainda tocou Quando o Dion toca, a galera grina assim ó Viva a lança, moleque Abre o sonho, bota a mala, bota a gueta pra dançar Se mais uma cerveja que o bicho vai pegar Se mais uma mala, bota a gata pra dançar Uma cerveja que o Lucas vai pegar Mas eu da frente, rapaz, sei da frente, rapaz O avião está passando e a galera perde mais Sai da frente, rapaz, sai da frente, rapaz O avião está passando e a galera perde mais E eu já peguei a galera ainda Quando o Dion toca vai Eu disse Ô, 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 ôat Su grovações aí no comando, viu? Legenda por Sônia Ruberti